Olá a todos sejam bem-vindos a mais este vídeo. Neste vídeo vou mostrar mais um template dessa coleção de 40 templates editáveis em After Effects. São templates para pequenas introduções, slideshows e apresentações. E destacando que não é só slides, tem alguns slides, tem algumas pequenas introduções e apresentações para você fazer a abertura em comerciais nas TVs online, aberta, fechada. E são aproximadamente 40 templates e enviamos grátis o After Effects CC 2014 versão 64-bit. Também indico para vocês, da mesma forma que eu indiquei no vídeo anterior, essa coleção de templates editáveis chamada Precompose Promotion Menu Kit, são uma coleção de 18 composições. Por exemplo, cada composição contém a capa do DVD externa aqui, aquela capa redonda para imprimir dentro do disco mesmo, igual a esta capa e também você vai receber o menu que você vai colar no diretório do Encore, se eu não me engano a partir da versão CS6 ou CS5, mas eu testei já no CS6, se eu colar no diretório vai ter o menu e também vai receber a precomposição do template para ser editado no After Effects, que é o menu animado. Em breve vou estar mostrando, dando uma dica de como você está editando os menus. Por exemplo, o Encore, você recebeu o template para colar no diretório, que é um template estático, parado, a tela parada igual está aqui. No After Effects você recebeu o template, para você fazer o menu, editar o menu animado, é aquele que eu mostro nessas miniaturas animadas e tal, você vai clicar play, utilizando Photoshop, enfim, você tem que ter um pouquinho de conhecimento na autoração de DVD. Beleza? Lembrando que eu não dou suporte assim para edição, entendeu? Eu garanto a entrega, mas se precisar, ajudo também. Se eu souber, também, claro. Vou deixar o link logo abaixo, então, essa dica aqui do precomposição, o motion menu, e o link de todos os templates, temos o DG, template para o DG, template em geral, temos esses templates aqui de galerias 50 volumes, se não me engano, de casamentos, temos esse mega pacotão dos templates reunidos, temos esse mega pacotão de mais de 250 templates para o ProShow Produce, sim, grátis, o ProShow Produce, 7 mais 23 pacotes de estilos e transições, mega pacotão de áudio, temos vários pacotes aqui, esses dois pacotes aqui de Light Show, de casamentos e aniversário de debutante, muito bom, temos esse pacote aqui também completo, com frete grátis, já com dois volumes de 6 templates, mais dois volumes de introduções para casamento, mais seis volumes de trilha sonora, realmente o playback de somente instrumental, é romântico, temos o Carauquê, criador de Carauquê, temos esse pacote com três volumes, e edição também, templates e introduções para o Sony Vegas, cenário virtual e muito mais, beleza? Caracteres animados, o link é logo abaixo, se inscreva no canal, foto em branco, tutoriais, tem mais de 230 vídeos tutoriais, obrigado a mais de 3 mil inscritos, então eu vou deixar o link para se inscrever no canal, hoje ainda do lado, o gameplay em geral tem mais de 250, ou melhor, tem mais de 230 partes aqui do gameplay, beleza? Mas hoje eu vou mostrar um pouco desse aqui, e vai ser exatamente esse template aqui, tá vendo? Muito bonito, tá vendo? Aqui tem uma ilusão assim de 3D, aqui eu coloquei aqui ao fundo aqui, ó, parar, aqui eu coloquei um banner da loja virtual, tá vendo? Aqui no fundo, e aqui eu coloquei umas imagens aqui para dar uma ilustração, tá vendo? Olha só que imagem da hora, tem até reflexo, olha só, o detalhe do reflexo, é... Olhando assim, parece que foi feito num editor de vídeo, num editor de modelagem 3D, mas não é, foi tudo feito aqui num After Effects, e vou mostrar para você um pouco. E é um dos templates mais fáceis de editar isso aqui, tá vendo? Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai aparecer no final de como, é, do... Desses... Nessa introdução aqui, ó, o slide, o introdução, no caso eu coloquei como slide, mas você pode colocar aqui produtos, seus produtos, seus preços e tal, fazer a sua introdução. Vou deixar o link no final, uma janelinha, você clicar e ver o vídeo completo com áudio, beleza? Então vamos lá, então é isso aqui, ó, esse box ROM aqui, abrir, vem aqui, ó, nele, aqui tem box Full, vai precisar de Splungin, e aqui, já para pré-renderizado, que não precisa Splungin, clica duas vezes, como eu cliquei, vai aparecer o After Effects, carregado, clica OK, dizendo que foi feito na versão 9, você dá e clicar OK, para carregar, importar todos os arquivos, 99, espera mais um pouquinho aqui, 99, ah, está dizendo que tem algumas, algumas composição bloqueada, normal, vamos clicar duas vezes aqui, para importar logo as fotos, ó, aqui, clicar logo na foto aqui, e clicar importe foto, para importar toda a pasta, esse template é um dos mais fáceis que tem esse template aqui, vou mostrar aqui, só um minuto, aqui está a minha foto que eu importei, certo? Vou procurar somente aqui, onde está o, ah, é isso aqui, ó, neste caso aqui, você vem aqui, é um vídeo track, clica duas vezes para abrir, aqui embaixo, aqui embaixo, vamos ver aqui, ah, aqui foi, ah, tá, já assim, vamos mover aqui para cima aqui, deixar aqui em quadre, vamos, é, vamos partir para o início, claro, F4 aqui, isto, aqui é introdução, projeto de título de introdução, que é, este daqui, ó, está vendo? Está o nome para você colocar, então vamos procurar aqui, ó, uma introdução, de baixo para cima, no caso, este projeto aqui é muito fácil, aqui, clica duas vezes, e aqui você vai ter, o seu, o seu texto, clica duas vezes, no caso, que você coloca o que você quiser, por exemplo, aqui, ó, vou colocar templates, né, e claro, aqui embaixo, eu vou utilizar o, o meu, o meu, o nome do site, foto em branco, ah, aqui embaixo, veja que, clica duas vezes, aqui embaixo, você vai colocar, por exemplo, uma imagem, vou, vou pegar uma imagem qualquer, aqui, não, essa aqui não, ah, vou pegar essa daqui, por exemplo, vou colocar essa aqui de fundo, olha só, como a minha imagem, é bem menor, não tem, não é alta resolução, ficou bem pequenininha, então, como é só uma, a amostra, você tem que ter uma imagem, assim, de boa qualidade, vamos, digamos que, quer deixar o tamanho da proporção da tela, vou segurar, vou segurar, CTRL, mais ALT, mais F, vou deixar o tamanho da tela, completa, ah, vamos voltar aqui, ó, voltar, vamos ver, no início, aqui, ó, olha só, aquela imagem de fundo, né, e o texto, agora, tem essas quatro, janelinhas aqui, vamos lá, agora, vamos procurar, onde que é, ah, vamos procurar, onde é, então, é aqui, não é, vamos ver se é aqui, fica duas vezes, olha só, ao vídeo, né, então, vamos pegar, e colocar aqui, só para você ver, ó, vou colocar sobre, o texto, clicar, CTRL, ALT, mais F, no caso, aqui, a minha foto, não tem a boa qualidade, vamos voltar para o início, lá, desculpe, não está no início, claro, né, aqui, introdução, não, um pouquinho, está pesado aqui, por causa do programa de captura que eu estou utilizando, claro, vou voltar novamente aqui, vídeo, aqui, projeto, aqui, ó, vídeo 4, está vendo, vídeo 4, eu fiz bagunça, não, estava rastrando uma coisa lá em cima, não tem nada a ver, aqui embaixo, está vendo, que nós editamos aqui, ó, que é a parte da introdução, do primeiro texto, aqui, ó, nós temos vídeo 4, está vendo, shade, vamos mover aqui, ó, por exemplo, para cá, fazer o mesmo processo, ALT, mais, CTRL, F, como eu também não sei, e para você descobrir, está vendo, lá, para você descobrir qual que é, você vai escondendo, que é a melhor forma de fazer isso aqui, escondendo, então, já sei que é aqui, então, o shade 3 agora, está vendo, 1, 2, 3 e 4, que ali são 4, né, 1, 3, mover também para cá, para cima, vou voltar, vou fazer o, o, o segundo aqui também, é o mesmo processo, certo, fazer aqui, CTRL, mais, ALT, F, para deixar a proporção, do tamanho, vamos para o 1, eu vou recapitular, agora, porque eu fiz uma pequena bagunça, no início, porque eu errei, né, vou voltar aqui para você, agora, para você ver, beleza, fiz os 4, você vê, olha lá, os 4, que é da introdução, então, voltando, quando eu abri, eu cliquei, aqui em, cliquei em 2 vídeos, vídeo, depois aqui em vídeo, foi essa introdução, que é a primeira, fechei, aí o certo, é partir para o 4, né, depois eu vou subir, aqui para o vídeo 6, tá vendo, que é vídeo, significa, quer dizer, você pode colocar vídeo, ou foto, no caso eu coloquei foto, mas, pode colocar vídeo, também fica bacana, mesmo porque você vai fazer um comercial, por exemplo, para a sua empresa, uma empresa de um cliente, você vai colocar o vídeo, ou a foto, dependendo do, do vídeo, do trabalho que você vai fazer, então, vou ficar duas vezes aqui, o mesmo processo também, tá vendo, aqui já tem, como eu já coloquei da outra vez, né, o texto aqui, é aqueles textos, para você colocar, tem uma outra coisa, o 5 aqui, todos onde tem vídeo, ou seja, você vai nascer a coisa, eu não vou fazer todos, porque o processo é o mesmo, está vendo, então, eu vou para o vídeo 7, por exemplo, aqui, olha só, o vídeo 7, onde tiver vídeo, é a parte que vai entrar, imagens, e, ou vídeos, claro, que eu não sei, todos aqui de cor, eu vou, abrindo aqui, eu vou percebendo, então, vou voltar lá, para o início, cadê, olha só, então, já fiz a pequena, essas quatro fotos, olha só, no vídeo lá, que eu fiz aqui, vou voltar aqui no início, olha só, então, eu fiz essa parte aqui já, essas quatro fotos, agora, vou procurar o restante, aqui troca, vou, olha só, então, vou procurar, isso aqui, então, eu estava no 7, vídeo 7, é esse aqui, é o mesmo, é tipo um espelho, então, vamos partir, para o vídeo 9, procurar um outro aqui, control, alt, mais F, e, vamos, para o 8, e assim, até finalizar, finalizou, fez até o final, que vai até, deixa eu dar uma olhada aqui, fechar esse outro, para ganhar, vamos fazer bagunça, 7, 8, aí, vamos para o 13, 12, 11, e tal, até finalizar, finalizou, o último aqui em cima, que é o 21, parece, 22, 23, e o texto final, é a mesma coisa também, você vai ver o texto final, vai fazer a mesma coisa, que você fez no início, e vai clicar duas vezes, e colocar o nome, que você quer, está vendo, aqui embaixo, vou colocar, um nome, foto em branco, só um exemplo, claro, escrever o final, o que você quer, pode fechar, dar uma conferida, na timeline, é, movendo a timeline, para conferir, está tudo ok, está faltando, aqui no caso desse aqui, eu deixei uns quadrados, desse aqui faltando, só que eu vi, só depois que eu estava renderizando, eu preferi não, mexer já, que essa renderização, no caso desse template aqui, aqui eu demorei, 1 hora e 5 minutos, mais ou menos, eu deixei aqui, renderizando, e fui, por Zap Zap, então, finalizou, terminou, você quer, tal, vamos renderizar, Composition, Editor, Render Key, vou clicar nessa opção, aqui, de baixo, a segunda opção, aqui, desse lado esquerdo, clicou, escolhe o tipo formato, padrão da AVI, escolhe o formato que você quer, no caso, eu prefiro, do que que Time, aqui você clicando, renderizando, você vai ter, a opção, de resolução, resolução, resolução Full HD, 1920x1080, caso você queira, aqui você tem a opção, de melhor qualidade, mais baixa, e aqui você escolhe, o tamanho do formato, está vendo, no 720p, por exemplo, se você quiser, passa a mudar, está vendo, automaticamente, já mudou, se não, pode deixar, do jeito que está mesmo, e, clica, fez a configuração, clique OK, clicando aqui, você vai, essa opção, você vai escolher o diretório, escolhe o diretório, que você quer, escreve o nome, certo, salvar, e clica, renderizar, beleza, o template, que isso aqui, faz parte, desse template aqui, muito bacana, também, esse aqui, é um template, muito bom, fica tipo, num painel, no outdoor, luminoso, na cidade, que é muito boa mesmo, o link, vou deixar na descrição, do vídeo, também vou deixar na descrição, esse pré-composição, aqui para menu, de DVD, para fazer autoração, o link, de todos os templates, aqui, tem vários áudios, mesmo, bastante áudio, se inscreva no canal, foto em branco, tutoriais, e também, se inscreva no canal, Gino Donado, Gameplay, em geral, valeu galera, até mais, fui,